O quão forte a terra é, o quão poderosa é a Mãe Natureza. Tá aqui, cara. Tá aqui não é vir pra uma festa. Tá aqui é se reunir em prol de amizade, num lugar muito sereno, no meio da natureza. Ah, é algo incrível. É muito bom, uma energia muito diferente. Isso aqui é uma família. Eu estou presente. Melhor que esperando. Tá aqui pra mim é voltar a ser criança. Estar aqui é como não estar ao mesmo tempo. Porque parece que já estive. Gente, cadê minha alma que estava aqui? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri